MÚSICA É pênalti ou não? Essa eu peguei Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui 2, 2 2 1 O que é isso? 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 Temos que ralar um pouquinho mais para chegar no final com muito sucesso. E o jogo de hoje? O jogo foi bom. Foi bom. Temos mais jogos pela frente ainda, mas vamos ver se nós conseguimos mais para frente com o nosso futebol. O primeiro de maio, Marcelo, pega duas e perde um pênalti. Marcelo, como é que é essa adrenalina no primeiro de maio? É complicado, né? Eu fui defender o pênalti, fui confiante para ela ter. Só fazer e classificar. Fui e bati para fora. Mas aí Deus me iluminou e eu fui lá e peguei o outro. Graças a Deus. Parabéns a vocês. Bom torneio. O clima do Torneio Trabalhador de Apucarana. A princípio de tudo é uma grande satisfação participar de um evento tão bacana como esse. Muito bem organizado, digo-se passagem. Está de parabéns, Secretaria de Esporte. As equipes em si estão se comportando de uma maneira que há muitos anos eu que tinha parado de apitar campo, há muitos anos eu não via. Está de parabéns a todos quem organizou e as equipes que estão participando. Principalmente, falo aqui pelo Zé Rico onde eu estou, mas está de parabéns. Olha, o nível aqui é excelente. Obrigado. Primeira de Maio, aqui é a árbitra de Apucarana falando, a primeira árbitra de Apucarana já fita esse futebol suíço, salão e campo. Sua participação nesse torneio de 1º de Maio, como que você está se sentindo aí? Está sendo um grande prazer. É a primeira vez que a gente está planejando aí, fazendo parte da arbitragem. E eu sinto grato de poder estar ajudando a nossa equipe aí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí cá, peraí. Peraí cá, viado. Estamos na briga, né? Beleza. Beleza, vamos no meio. Você vai saber que é o que me lendo. Certo? Beleza. Eu vou falar que eu vou acabar jogando... O tribuno não tem destas imagens. Vai! Falou pra você, João? Ei, João. Ô, João. O Luan já falou pra você que ele vai entrar no Curitiba hoje? Vai. Vai entrar. Vai. Você não viu o uniforme que eu comprei pra ele? Vai entrar no Distrano. Essa coisa é uma mão para class. Vai entrar no Curitiba. Vai entrar no Curitiba hoje em 냄새. Vai entrar alguém dentro do Suprano Zo... Vamos lá. Vai entrar no Curitiba. Dasoc ontem o Curitiba hoje está em casa. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro de maio do trabalhador O que você está sentindo aí A festa do Trabalho de Apucarana? Está muito mais organizado do que o ano passado Que pena que o meu time foi destasificado agora há pouco Mas estamos aí colaborando e participando juntamente Com a cidade e com a população de Apucarana E a organização? Perfeito E o público? Excelente, isso aqui é Vila Regime E o Roma hoje? O Roma hoje é 2x0 acima do Curitiba A infelicidade do garoto E vai para o estádio ou não? Lógico, vamos lá, presente Um dos grandes do esporte amador, Nilson Cipó da Vila Regina Um dos coordenadores aqui que trabalha dia a dia Para o esporte amador, Nilson Primeiro de maio, como é que está sendo aí? O primeiro de maio está muito bom Eu acho que está um jogo bem disputado O meu time, o meu clube, o nenhum de nós Não conseguiu perder na média máxima Mas eu acho que o futebol amador está muito lindo em Apucarana Eu quero dar um parabéns para o João Carlos Porque antigamente o futebol amador estava muito ruim Hoje está muito ruim E o público? O público? Essa torcida está vendo, é toda torcida por nenhum de nós Nenhum de nós? É, nenhum de nós E a primeira divisão? A primeira divisão? O nenhum de nós está indo bem 4x3 jogos Mas o nenhum de nós vamos chegar lá No torneio primeiro de maio, o que você está achando aí dessa competição, da secretaria, de todos os jogadores? Muito legal, todo mundo animado, curtição, pode descontrair dia de domingo, muito bom Você vem todas as vezes no campo? Todas as vezes Prova que o campeonato, o torneio primeiro de maio de Apucarana Então é bem prestigiado também pelas mulheres Isso, isso mesmo Muito obrigado Torneio primeiro de maio Torneio primeiro de maio foi bom, nós jogamos na Vila Reis, nós brigamos O Luiz é tudo ladrão Esse jogo aqui vai para os pentes O Roma vai perder hoje, estou avisando Qual o teu resultado entre o Roma e o Curitiba? Vai ser 3x0 para o Curitiba, fora o show de bola O Roma é ruim Tem tanto de jogador bom, eles põem aqui as pernas de pau para jogar lá Você acha que tem jogador aqui do nosso amador que serve para o Roma? Muito mais, juntar tudo jogador e amador, joga para o Roma